Música Sumula vinculante número 2 Palavras chaves Bingo, consórcios e sorteios Loterias Jogos de azar Jogo do bicho E a exigência de lei federal O que que acontece aqui gente? Não sei se vocês lembram, mas a gente via muito Na televisão Tinha na maioria dos estados Aqui no estado do Rio por exemplo Era loterias, era bem E tinham todos os tipos De jogos de azar e tudo mais O que que aconteceu? Foi Interposto uma Ajuizado uma ADIM Ação direta de inconstitucionalidade E foi declarada em inconstitucionalidade Todas as leis Dos estados Que tratavam de Bingo, sorteios e tudo mais Por que? Porque Tem um artigo na constituição Artigo 22 Inciso 20 Que fala o seguinte Compete privativamente A união Legislar sobre Sistema de consórcios E sorteios Então Na verdade Os estados não poderiam ter leis Tratando sobre aquilo E aí foi uma enxurrada Meus amigos De De ADIMs ali Pedindo A inconstitucionalidade De várias leis E com isso A gente viu Vários Vários Bingos Sendo Fechados E aí O que aconteceu com isso? Começou uma pressão federal Uma pressão Dos estados Porque acabou tirando Uma grande fatia Do rendimento E do lucro Do faturamento Do estado E os estados Começaram a ir para o STF O STF mantém 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 E mantém até hoje Ou seja A súmula vinculante A primeira súmula vinculante Trata da Caixa Econômica Federal E a segunda súmula vinculante Também trata De uma competência Da Caixa Econômica Federal Que a Caixa Econômica Federal Praticamente detém Todo o monopólio Dos Das loterias Não é verdade? Lógico Há uma lei federal Tratando Sobre Se eu não me engano Raspadinha Aqui no Rio Eu acho que tem Rio de prêmios Alguma coisa nesse sentido Eu acho que ainda existe A Telecena Se alguém puder me confirmar Aí Pode colocar isso pra mim Há uma lei federal Regulamentando isso Mas não há uma lei federal Tratando sobre bingos Por exemplo Então Bingo É ilegal Não há uma lei federal Tratando sobre Jogo do bicho Por exemplo Jogo do bicho É ilegal Lógico É uma contravenção penal Bingo É ilegal mesmo É crime Contra o sistema financeiro Agora Jogo do bicho Não Jogo do bicho É contravenção penal Mas vamos lá Vamos ler agora Dentro desse contexto O enunciado da súmula Número 2 É inconstitucional A lei Ou ato normativo Estadual Ou distrital Que disponha Sobre sistemas De consórcio Sorteio Inclusive Bingos E loterias Então O fundamento É o artigo 22 Inciso 20 Da constituição federal E aí eu queria colocar aqui Eu coloquei Alguns precedentes E vão estar aí na descrição Para vocês É Jogo de azar Ele fala que veda Dado a interpretação Que veda A edição de legislação estadual Sobre a matéria Diante da competência Privativa da União Vou deixar isso tudo na descrição Aí Para quem quiser se aprofundar Um pouco mais Exploração da atividade Bingo De bingo Súmula vinculante Número 2 O STF Não permitiu Nem liberou A atividade A exploração Da atividade Bingos Este supremo Tribunal Declarou Inconstitucional Lei ou ato Normativo Estadual E distrital Que disponha Sobre sistemas De bingos Consórcios E sorteio Até mesmo Bingos E loterias Qual a grande Questão aqui Há hoje Um movimento Muito grande No congresso federal Porque os estados Perceberam Que se isso não for Regulamentado Por lei federal Eles não vão conseguir Então pararam Com aquela De dar murro Em ponta de faca De tentar declarar Constitucionalidade Das suas leis estaduais E resolveram brigar No congresso federal No sentido de No congresso nacional No sentido de Conseguir uma lei federal E quando a gente fala Congresso Pessoal Entenda Deputados federais E senadores Então imagina Você tratar De loterias Bingos Com deputados federais E senadores Imagine a cena Se alguém Que tiver a criatividade De nos Descrever um pouco Essa cena Seria bem interessante Então Essa súmula Vinculante Número 2 Proíbe Que leis estaduais E lei distrital Regulamente Consórcios Sorteios Bingos E loterias Jogo do bicho Não está aqui Mas toda vez Que você lembrar De loterias Consórcios Bingos E tudo mais Súmula Vinculante Número 2 Espero Ter conseguido Esclarecer Espero De alguma maneira Estar passando Essas súmulas Essas informações De uma maneira Mais tranquila Mais transparente Mais simples Esse é o nosso objetivo Não se esqueça De curtir De comentar Embaixo De compartilhar Com seus amigos E também De clicar Em um sininho Para receber Notificações De toda vez Que a gente For postando Vídeo Aqui no nosso Canal Um grande abraço E até Nosso próximo Vídeo Súmula Vinculante Número 3 Tchau Vídeo